Salve, salve querido comandante do meu coração, que saudade de você, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de World of Tanks que atualização Bostola Blitz. E aí gente, tudo jóia? Espero que a vida de vocês esteja maravilhosa, porque carinha essa atualização, até agora a única coisa boa que eu vi foi a voz nacional das tripes, porque do resto a economia está quebrada, o matchmaking está pior do que tudo que você puder imaginar, realmente espero que a Wargame volte atrás nessa atualização, porque cara, economia e matchmaking, o real problema que é o matchmaking e os jogadores tóxicos, nada é feito, absolutamente nada. Mas vamos falar sobre este meninolho, pesado, gordinho, que ninguém quer brincar com ele só porque ele é gordinho, tadinho dele, tadinho dele, os gordinhos tem amor, os gordinhos são felizes, muito mais felizes do que muita gente. Mas vamos lá, twitch.tv barra to dart, cola lá na live, se você ainda não foi, se você foi, você é sempre convidado a voltar lá, beleza? Então, fazendo a linha do E3, tá? Falei que eu gostaria de passar pela sofrência de todo mundo e cheguei a este meninão, o T95 Caça Tank Tier 9, certo? Ele é um misto de desespero, porque o bicho é lento, feito bosta, seca pra sair, né? E ao mesmo tempo é uma satisfação, porque na hora que você chega no front, na batalha, você tanca muito tiro mesmo. Uma partida que você tanca 2 mil de tiro é uma partida que você tancou pouco tiro, você vai ficar na média de 3 a 4 mil castanhadas rebatidas. Mas vamos falar sobre os stats dele antes da gente falar sobre a jogabilidade, certo? Lembrando que os stats podem ser modificados de acordo com os seus equipamentos, provisões, consumíveis e, lógico, o seu penteado. Vamos lá, energia 1600 de HP, tá bom, por energia de Tier 9, beleza, legal. Dano 640, dano massa, ele faz um dano maçolho, da hora, da hora. Taxa de disparo 4.0, isso me hora depois que a sua trip estiver full, certo? Por hora, o meu está com 15 segundos de reload. Beleza, cara, não é um reload longo, tá? Dá pra você brincar sim, dá pra brincar sim. Tempo de mira dele é bom e a dispersão também é boa, não é nada horrível não, tá bom? Não é um grile da vida, mas é bom. A angulação esquerda e direita do canhão dele é muito boa, muito boa sim. Dá pra contemplar bastante parte do mapa. Pen, 290. Véi, 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 tá bom, tá bom, tá da hora, tá bonito. Não tá de terno e gravata, mas já tá de uma camisa social, pelo menos, tá ótimo, beleza? Blindagem 146.4. Então, o seu grande trunfo na blindagem dele é a frontal, que tem 305 milímetros. Então, vendo ele assim, onde é que a galera vai tentar dar penho? Na sua frontal, tá bom? Aqui, ó, na chaminé da churrascaria, tá? É onde a galera vai tentar acertar, beleza? Principalmente aqui, ó, tá? Na chaminé da churrascaria. E aqui embaixo, ó, nessa lower plate dele aqui, ó. É onde a galera vai tentar acertar. Do resto, meu amigo, não se preocupare, tá bom? Fica tranquilo que você vai tancar bastante tiro. Uma dica que eu dou é o seguinte, cuidado pra você não pegar descidas. Porque na hora que você pega descida, essa parte aqui, ó, o telhado vai ficar mais amostra. E a galera vai conseguir acertar aqui, tá bom? Beleza? A lateral dele, normalmente a galera consegue dar dano nessa parte aqui, onde ficou o motorzinho. Eu tenho uma dó desse rapaz aqui, ó. Esse rapaz aqui, ó, olha bem. Ele tá apertando o mesmo botão desde a atualização. Ninguém falou pra ele pra ele apertar o outro, ó lá, ó. De novo. É o mesmo botão, mano. E ele olha pra não sei aonde. Então, eu tô tendo coisas vendo esse cara aqui. E o pior é que não era nem uma TV de LED. Logo, a TV tubônica pro cara. Pelo amor de Deus. Então, a galera vai tentar fazer dano aqui, beleza? Poucos vão conseguir. Mas muitos vão tentar. Ele tem um sistema de som. Olha que bonitinho isso daqui, ó. Ele e o T28, ele tem um sistema de som muito bacana, né? Dá pra ouvir uma música na batalha. Aí, mentira. Isso aqui, não sei pra que que serve. Mas parecem as cornetas do carro do 30 ovos por apenas um real. Mas, vamos lá. O que a galera tenta fazer quando te vê, e pode crer que quando você aparecer na batalha, você vai afastar a galera, é ficar acertando a sua track. Pra você não conseguir se mexer. Diferente de alguns outros caça-tanks que você consegue mexer à frente dele, pra dar alguns bounces. Com ele, não precisa. Não que você é o tafarel, entendeu? Não que você seja o goleiro maior, melhor do mundo. O barbiroto. Mas você, fica tranquilo que se você mexer muito, você vai dar a lateral pra alguém atirar. Então, fica quietinho no seu canto, fica tancando. Se precisar, volta pra trás, beleza? Volta pra trás. Ou, angula bem tiquinho. Mas, bem tiquinho, tiquinho, tiquinho de nada. Certo? Beleza? Agora, o momento desesperador dele. A velocidade. É, então, esse é o momento desesperador. Quando você chegar nele, tio, tem o XP livre. O que eu faço? Motor e esteira. Mas, tio, motor e esteira. Mas, tio, e o que? Motor e esteira, véi. Não discuta. Faça motor e esteira. Depois você faz o canhão, tá bom? Depois você faz o canhão. Porque, véi, jogar com isso aqui, sem motor e sem esteira, mano, não vale a pena. Não vale a pena. Uma dica que eu dou no equipamento pra você, lógico, além dos padrões que eu uso. Isso aqui é o que eu uso. Se você quiser usar de outra forma, não tem problema. Você tem que deixar o tanque do jeito que te agrada mais, do jeito que faz você jogar melhor. Mas, uma dica que eu dou é usar o controle melhorado. Por que não o acelerador? Porque o acelerador, ele não vai aumentar a velocidade. Ele vai aumentar o tempo de velocidade, o tempo que atinge a velocidade do seu tanque. Vai ser menor. Entendeu? Então, o tempo menor para atingir a velocidade máxima. Esse aqui é o controle melhorado, que permite que ele tenha uma rotação maior. Faz de controle melhorado, porque a rotação dele é bem lenta. No geral, ele é um caça-tanque, assim, que nem eu falei. Ele é meio desesperador e meio satisfatório, tá? Seguinte, começou a batalha. Pra onde eu vou? Cara, presta bastante atenção. Tem mapas que vão ser super favoráveis a ele. Quanto menor o local que você mexe o mapa, tem mapa que pra caça-tanque, você não precisa se mexer muito. Não precisa sair tão longe do respawn. Esses mapas são mais favoráveis a você. Outros mapas, como por exemplo, a Fábrica Fantasma, qual mais? Rimmelsdorf, Normandia. Eles já não vão ser tão eficientes pra você. Trilho Fantasma é um bom mapa pra você. Forte do Desespero é um bom mapa pra você. Então, presta atenção no mapa, tá? E uma dica que eu dou é sempre tentar ir com os pesados, tá bom? Por quê? Porque você é muito lento pra acompanhar os médios, tá? Mas se for todo mundo pro lado, vai pro lado. Se você quiser ir pros médios, achar que tá melhor, vai também. É uma dica que eu dou que funciona pra eu. Não sei se funciona pra você, mas funcionou pra eu, beleza? Não dá pra fazer side scrapping com esse tanque, tá bom? Então desencana disso. Dá pra dar uma anguladinha, se preciso, beleza? Então, você já tem uma manha aí de como jogar. Lembrando que não se apegue a este menino, porque o seu objetivo é o E3, tá bom? Então, se o seu objetivo é o T-103 E3, isso daqui é só mais um degrau pra você chegar lá, certo? Bora dar uma olhadinha numa replay? Vamos, pega sua pipoquinha, vamos lá. Olha lá, encoxada na... Encoxada da... Enseada da cachoeira. Então, olha, esse mapa aqui, por exemplo, é um mapa favorável a você. Por quê? Porque você não precisa andar muito. Tio, o tanque não anda. O tanque se mexe. É, você entendeu, né, o palhaço? Então, você não precisa ir muito. Olha lá, tô ligando o tanque ainda. Foi, ligou. Então, olha só. Momento desespero. Momento desespero. O bicho é lento. O bicho é lerdo. Não tem o que fazer, cara. Ele faz questão. Esse tanque faz questão de não passar de 16km. Tá bom? Ah, tio, será que ele vai 16 e 1? Não. Na descida ele pode, não. Não, não pode. Não, não vai. Certo? Por exemplo, como eu estava falando pra você. Ó, o querido comandante. Esse é um tanque que a frontal dele é a parte mais forte. Certo? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou dar a cara. Vou dar a cara. Com licença, senhor E-75. Eu vou. Dá pra fazer o front com ele, tio? Dá. Dá pra ser sniper? Dá também. Cuidado pra você fazer o front. É, eventualmente, os tanques que tem uma mira boa. Ó, ele atingiu bem a chaminé da churrascaria ali. Bem o chapéu do comandante. Tá? Toma cuidado também se você for fazer a linha de frente com ele. Esse é um dos bons caça-tanques que dá pra fazer uma linha de frente. Tá bom? Toma cuidado só com o seu reload. Porque o seu reload é um pouco alto. Tá bom? Um pouco alto. Tem outros tanques que tem um reload mais alto que o seu. Certo? Então, ele dá a segurança pra você ir para a linha de frente. Olha só. Já tanquei 1.302 de dano. Certo? Ó o KPFzinho ali, ó. Vou pra cima sem medo de ser feliz. Ó. Vou balançando a frente um pouquinho, ó. Andando uma anguladinha de leve só. Tancado, velho. Tancado. Negado. Só Pen foi negada pelo meu T-95. Dou um beijinho nele. De 49 de dano. Só esperar acabar o reload. Ele tá tentando acertar a minha... Mirando na churrascaria. Certo? Não vai conseguir acertar lá. Tadio dele. Agora, no momento subida, volta o momento desespero. Tá bom? Volta o momento desespero. Porque... Olha, gente. Como o chat desse game tá chato. Meu Deus. Quanto fraldinha chorando. Quanta gente... GG Red. Tive de câmera. Nube. Cocô. Mano, deleta o game, velho. Sai do game. Faz que nem eu, mano. Eu tô putaço com essa atualização. Tá ligado? Vontade de enfiar o dedo no meu rabo e chorar sozinho no chuveiro. Mas eu não vou ficar enchendo o saco dos outros. Entendeu? Vou jogar quando der pra jogar. Eu não dá pra jogar. Eu não vou jogar. Certo? Você viu lá o furinho que fez lá na torreta do comandante. Eu vi que aquele RHM tava mandando o pé. Falei... O quê? Não, 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 não. De H-Azinha vai mais... Sobrou só o T-92 e um Chimera. Chimera é um tanque bem bacana. É um tanque bem legalzinho. Tá? É um bem... Desculpa. Um Action X. Um Action X é um tanque bem bacaninha. Tá bom? Espero que você tenha conseguido nessas lives. Eu não vi todas, então provavelmente eu não vou pegar o meu. Mas tem. A gente já tem muito tanque premium também. Então, tipo, eu queria uns tanques mais difíceis de serem encontrados. E eu também não vou pôr dinheiro nesse game enquanto não consertarem tudo que tem pra consertar. E olha que tem uma porrada de coisa pra ser consertada nesse game. Eu poderia ir pra cima do Action X? Sim. Poderia ir pra cima do T-92? Sim. Mas por que eu não vou? Porque minha velocidade é muito, muito inferior à deles. Então é bem melhor eu capturar o ponto, tirar a vantagem deles e esperar que os meus teammates façam a parte deles. Como, por exemplo, o E-75 tá mais perdido do que calcinha em noite de núpcias. Vai conseguir fazer agora. Beleza. Eu mirei ali à toa. Ainda bem que eu não desperdicei o tirinho. E o Action X já vai pra vala também. O E-S-3 vai pra cima dele. E eu também não vou precisar me mexer muito. Toma cuidado com o círculo da morte com esse menino aqui, viu? Se você tomar o círculo da morte, já era pra você. O que você pode tentar fazer é prender o cara em algum lugar pra alguém ir lá tentar detonar. Então toma cuidado principalmente se você for pro lado dos médios e leves. Total, número 2 da semana. Algumas medalhinhas bonitinhas. Atirador Mestre, atirador de Elite, ceifador. 3.202 de dano, 11.000 de créditos. Mano, 3.200 fazer 11.000 de crédito é... 3 tanques destruídos. No total da equipe eu consegui ser o número 1, certo? Esse é o T-95 Caça-Tanque Americano Tier 10 McDonald's Hamburger, ok? Beleza, comandante? Beijo no coração. A gente se vê no campo de batalha.